Andou sobre as águas para ir ter com ele Mas sentindo o vento forte, teve medo E começou a ir para o fundo E clamou dizendo, Senhor salva-me Aleluia, glória a Deus, aleluia Pode sentar, amados irmãos Glorificando e exaltando o nome do Senhor Aleluia, glória a Deus, aleluia Santo, santo é o Senhor Aleluia Eu gosto muito dessa passagem, irmãos Porque aqui, onde nós podemos ver Se nós estivermos com os nossos olhos fixados em Jesus Nada, nada vai nos impedir Nada vai nos parar Nós andamos por cima das águas Aleluia, glória a Deus Não tem tempestade que vai me parar, nem te parar Se nossos olhos estiverem fixados em Jesus Nós não podemos olhar nem pro lado, nem pro outro Nós não podemos olhar pro vento, pra tempestade Que está na minha vida, na minha vida Porque a tempestade vem para nos parar A tempestade vem para nos tirar da presença do Senhor As lutas vem para nos parar, nos estacionar Mas quanto mais a luta está travada Mas aí é que nós temos que buscar o Senhor Aí é que nós temos que olhar pra Jesus Aí é que nós temos que olhar para o alto Porque o nosso socorro vem de Deus O nosso socorro vem do céu Não adianta eu pensar que o meu socorro vem do homem Que o meu socorro vem do presidente da república Vem do médico, vem desse daquilo Não, o nosso socorro O meu socorro e o seu socorro vem de Deus Aleluia, glória a Deus E nós temos que buscar em Deus cada dia Aleluia, aqui Pedro Quando ele viu Jesus andando pelas águas Ele disse, Senhor Se eu posso ir ter com o Senhor Eu posso andar por cima das águas E o Senhor disse pra Pedro Jesus disse pra Pedro Vem Enquanto Pedro está olhando pra Jesus Pedro caminhou sobre as águas Aleluia, glória a Deus Mas quando Pedro olhou pra baixo Quando Pedro olhou ali pra aquelas águas Pedro começou a afundar Aleluia, glória a Deus Quando nós olhamos o tamanho do nosso problema Nós enfraquecemos na fé Nós desanimamos Mas se não olhar pro tamanho do nosso Deus Nós não vamos parar Pode ser a luta Pode ser o problema que for Mas nós não vamos olhar pro tamanho do nosso problema Mas nós vamos olhar pro tamanho do nosso Deus Porque o nosso Deus é grande O nosso Deus é poderoso para nos dar vitória Aleluia, glória a Deus Sabe por que tem muitas pessoas enfraquecendo hoje na fé? Sabe por que tem muitas pessoas Que estão saindo da presença do Senhor Porque elas estão olhando pras lutas Porque elas estão olhando pro tamanho dos problemas delas Mas elas não estão olhando pro tamanho do Deus delas Aleluia, glória a Deus Aleluia Santo, santo é o Senhor Foi o que aconteceu com Pedro Quando ele olhou ali pro lado e pro outro Ele só viu água Ele viu aquele mar Ele teve medo Aleluia, glória a Deus E ali ele começou a ir pra baixo Aleluia, glória a Deus Não importa o que você está passando Seja qual for o seu problema Aleluia Continue olhando para Deus Continue olhando para o seu alto Que é Jesus É a salvação É a vida eterna É isso que nós temos que Cada dia caminhar neste caminho Nós não podemos olhar pra baixo Mas a nossa A nossa caminhada Ela é reta Nós não podemos desviar Nem pela direita Nem pela esquerda Mas nós temos que permanecer firme Na presença do Senhor Aleluia, glória a Deus Porque é só o Senhor Quem tem vitória pra mim e pra você Aleluia, glória a Deus E aqui quando Pedro Aleluia Pediu o Senhor Senhor Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Que ele falou Senhor Clamou ao Senhor Que ele estava ali afundando Na mesma nau O Senhor foi ali e pegou Jesus foi ali e pegou Pedro pelo braço Aleluia E botou dentro do barco E naquela mesma hora Aquela tempestade Alcumou Muitas das vezes A luta vem na minha vida Vem na sua vida É para nos tirar Da presença do Senhor Aleluia, glória a Deus Por isso que nós não podemos Olhar pra luta Por isso que nós não podemos Olhar pra dificuldade Se eu vou falar pra vocês A luta que eu estou passando Eu não estaria aqui hoje Ministrando a palavra do Senhor Eu estaria prostrada Chorando E dizendo que Deus Não é comigo Mas não Eu sei que Deus É comigo Eu sei que a minha luta Está grande Mas maior é a minha vitória Porque Deus É comigo Aleluia Aquele que me prometeu Aquele que começou A boa obra Na minha vida Na minha família Ele é fiel Para terminar A boa obra Que ele começou Aleluia Glória a Deus Não tem luta Sem vitória Nem vitória Sem luta As duas Andam juntos Amado Muitas das vezes Quando a luta Está grande As pessoas Acham que Deus Não está com ela Mas eu quero dizer Para vocês Que deserto Não é lugar De matar crente Mas deserto É lugar De edificar crente É deserto É lugar De edificar Mulheres e homens De Deus Por isso Nós não podemos Olhar Para dificuldades Mas nós temos Que olhar Para Jesus Aleluia Glória a Deus Nós temos Que olhar Aleluia Lá na frente Porque a nossa vitória Quem sabe Está menos Do que lá Lá na porta Mas se nós desistir Nós vamos perder A nossa vitória Por isso Nós temos Que perseverar O segredo Da minha vitória E da tua vitória É perseverar Perseverar Até o fim Nós não podemos Desistir Da nossa caminhada Aleluia Glória a Deus Aleluia E ali Glória a Deus Quando Pedro Aleluia Glória a Deus Quando ali Aquela tempestade Parou Parou ali Aleluia Glória a Deus E logo Aquele vento Acalmou Aquela onda Acalmou E eles Viram ali Aleluia Glória a Deus Lucas Ali ficaram Maravilhados Com aquilo Aqueles milagres Que Jesus fazia E hoje Não é diferente Jesus continua Fazendo milagres Na minha Na tua vida Na vida Daqueles que creem Sabe por que Jesus não faz Que Deus não faz Mais milagres Hoje como fazia No passado Porque a culpa Não é de Deus A culpa Não é de ninguém A culpa é minha A culpa é sua Porque muitas das vezes Eu não creio mais No milagre Você não crê mais No milagre Aleluia Deus tem poder Para fazer o paralítico Milagre Milagre não acabou Milagre não acabou Aleluia Milagre Continua Os mesmos Aleluia Glória a Deus Quem acabou Foi a minha fé A sua fé Porque nós Nós começamos Acreditar E quando demora Um milagre Milagre acontecer Nós já achamos Que não vai acontecer Milagre Porque Deus sabe O que vai acontecer Se Ele me entregar Aquilo que eu tanto Almejo hoje Às vezes eu não estou Preparada para receber Essa vitória Às vezes você não está Preparado para receber E por isso Que Deus Ele sabe Um dia A hora E um momento Exato De me abençoar E de te abençoar Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Santo Santo É o Senhor Aleluia E logo Jesus Estendeu a mão Aleluia No 31 E segurou E disse Homem de pouca fé Por que duvidar-se Olha aí Jesus Quando Ele estendeu A mão para Pedro Ele disse Homem de pouca fé Por que você duvidou Se eu disse para você Ir caminhar Por cima das águas Você ia caminhar Travessar do outro lado Mas a sua fé Impediu você De chegar do outro lado Porque Ele duvidou No coração dele Aleluia Glória a Deus E nós não podemos Irmãos Duvidar Aquilo que você precisa Aquilo que você quer Aquilo que você Estava vejando Pedindo a Deus Creio Creio que Jesus Vai te entregar Eu creio que Jesus Vai me entregar A minha vitória E eu creio que Jesus Vai entregar Para cada um de vocês Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Santo Santo É o Senhor Digno de toda honra Glória Louvor Foi adoração Aleluia Santo Santo É o Senhor Aleluia Glória a Deus E aqui no 32 Enquanto subiu Para o barco Acalmou o vento Glória a Deus Quando ele subiu Para o barco Acalmou o vento Acalmou a tempestade Acalmou aquilo Que estava impedindo ele De ir até o final Aleluia Glória a Deus Que aquele vento É aquilo que eu falei Muitas das vezes A luta vem Para me tirar Da presença do Senhor Para tirar você Da presença do Senhor Para você duvidar Ah mas Deus Não é comigo Porque eu estou buscando Estou buscando E cada dia que eu busco Quanto mais eu oro Pior fica Aleluia Glória a Deus Porque Deus Está te provando Deus está Aleluia Te peçando Para ver se você Vai ser aprovado ou não Para ver se eu vou ser Aprovado ou não Aleluia Glória a Deus Mas nós temos que Continuar confiando No nosso Deus E eu quero dizer Para vocês uma coisa Se Deus fazer O milagre que eu almejo Na minha vida Ele é Deus E se Ele não fizer Ele é Deus Da mesma forma Não é por isso Que eu vou deixar De servir ao meu Deus Porque eu queria uma bênção Porque eu quero Eu almejo uma bênção Mas Ele não entregou aquilo E Ele vai deixar de ser Deus Não Ele é o mesmo Deus E Ele é o mesmo Deus Para mim Eu vou continuar Servindo Ele Chorando O geneno Arrastando De qualquer jeito Eu vou servir Ao meu Deus Porque Ele é fiel Aleluia Glória a Deus Por isso Por isso nós temos que Perceberar Até ouvirmos Não desista da caminhada Está difícil Você está chorando Você está gelendo Às vezes você dobra O seu joelho Para orar Às vezes não sai Nenhuma palavra Às vezes só sai lágrima Às vezes só sai Um gemido Mas continue Deus Ele acolhe as suas lágrimas Deus Ele vê O que você está desejando Ele sabe O que você está almejando Então continue Buscando Não desista Da tua caminhada Aleluia Glória a Deus Santo Santo é o Senhor Aleluia Oh Aleluia Glória a Deus Glória a Deus E então aproximou-se Os que estavam No barco E adoraram Dizendo Dizendo Ele é verdadeiramente O Filho de Deus Você está vendo Ali que aqueles discípulos Ali eles reconheceram Obrigado Deus abençoe Amém Aí eles reconheceram Que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus Porque ele fez Aquele milagre Ele andou Por cima das águas E ele fez ali Naquele mesmo momento Pedro Subiu naquele barco E na mesma hora A tempestade Acabou Aleluia E teve o passado Por a outra banda Chegar à terra De Genezaré Aleluia Glória a Deus E quando os homens Daquele lugar Conheceram Conheceram Mandaram por toda Aquela terra E trouxeram E todos os que estavam Em peito Aleluia Aí essa forma De Jesus Correu E ali por todos Aquele povo Começaram a trazer Os enfermos Trazer aqueles doentes Para que o Senhor Curasse Aleluia Porque aonde Jesus estava Estava a multidão Aonde Jesus estava Tinha pessoas ali Que queriam Ver os milagres De Jesus Aleluia Glória a Deus Santo Santo É o Senhor E aí eles Começaram a levar Os enfermos Aleluia Para que fosse curado Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Santo Santo É o Senhor E rogava-lhe que Menos eles pudessem Tocar a honra Do Senhor Dos vestidos E todos Que tocavam Ficavam curados Aleluia Glória a Deus Todos Eles queriam Aquelas pessoas Enfermas Queriam Tocar na honra Do vestido De Jesus Porque eles Sabiam Que se eles Tocassem Eles iam Ser curados Aleluia Hoje As pessoas Não tem mais Essa fé Hoje as pessoas Não tem mais Essa convicção Que se Estamos aqui Pregando a palavra Do Senhor Se estamos aqui Falando Do Senhor Hoje Jesus Não está aqui Para você tocar Na honra Do Senhor Hoje ele não Está aqui Para me tocar Na honra Dos vestidos Dele Mas eu sei Que ele está Aqui no nosso meio Aleluia Glória a Deus Nós sabemos Que ele está aqui E por que Nós não cremos No milagre Por que Nós não cremos Que aquilo Que nós Vemos cá Ele vai Vai acontecer Na minha vida E na tua vida Nós temos Que acreditar Nós não podemos Ser incrédulos Nós não podemos Ser hipólogos Aleluia Glória a Deus Mas nós temos Que acreditar No Senhor Glória a Deus E outra coisa Irmãos Que está faltando Muito hoje É perdão É perdoar As pessoas Hoje não Querem liberar Perdão As pessoas Hoje não Não querem As pessoas Hoje Os crentes Hoje estão Os crentes Carrancudos Estão os crentes Que não liberam Perdão São os crentes Que qualquer coisinha Que o pastor Fala Que qualquer coisinha Que a irmã Fala Que o irmão Fala Se vai pegar a palavra Se a palavra É mais dura A pessoa Já sai Com o picão Da igreja Ah, mas aquele pastor Não podia ter falado Aquilo Ah, mas aquela irmã Não podia ter falado Aquilo Eu não vou mais Naquela igreja Irmãos É tempo de conceito É tempo de conceito Porque Jesus Está voltando Jesus está voltando Para buscar Uma igreja Lavada Melida Com o sangue dele Não No céu Não entra bagagem No céu Não entra De qualquer maneira Para entrar no céu Tem que ter um coração limpo Tem que ter uma mente limpa Um coração regenerado Um coração quebrantado E as pessoas Estão guardando mágoa Estão guardando ódio Guardando ressentimento É do esposo É da esposa É dos filhos É das filhas Ei irmãos Libera perdão Libera perdão Porque você não vai entrar no céu Com mágoa Você não vai entrar no céu Com ódio Jesus volta E você fica Aleluia Glória a Deus Libera perdão Aleluia Porque Jesus está Aleluia A porta Eis que Ele está A porta e bate Eis que Jesus está A meu dano Olha o que está acontecendo No mundo Olha o que está acontecendo Vocês acham Que tudo isso Que está acontecendo É normal Não é as profecias Do Senhor Que já está se cumprindo Aleluia Glória a Deus Então vamos cada dia Nos santificar Vamos cada dia Aleluia Buscar o Senhor Vamos cada dia Nos consertar Aquilo que nós precisamos De consertar Eu sei que eu preciso Primeiramente a palavra Está falando comigo Mas depois você está falando Com a mágoa igreja Muitas das vezes A pessoa está aqui na frente E está dizendo Ei igreja Jesus quer que você se perdoa Ei igreja Jesus quer que você se conserta Não A palavra do Senhor Como uma espada De dois Um Primeiro ela volta Para cá Mas depois ela volta Para lá Aleluia Glória a Deus Todos os dias Eu falo para o Senhor Senhor Que sabe Tem alguma coisa Aqui dentro de mim Que eu nem percebo Que tem Mas quem tiver Senhor Que o Senhor Venha me mostrar Que o Senhor Venha me limpar Que o Senhor Venha me purificar Porque eu preciso Preciso do céu Eu preciso De ir para o céu E eu sei que no céu Não entra bagagem Hoje irmãos Está um negócio Que não tem nada a ver Isso não tem problema Ai eu estou sem falar Com a irmã Mas isso não tem problema não Deus sabe por que Eu não falo com ela Porque ela olhou para mim Com um olhar assim Porque ela falou Que a minha roupa Estava isso Não é porque A irmã Põe isso para o outro irmão Gente Não é tempo disso É tempo de uma vida É tempo de uma transformação De vida É tempo de perdão É tempo de limpar Limpar os nossos corações É tempo de jogar Tudo para fora Aleluia Glória a Deus Eu venho falando Com o meu gênio A situação Que eu estou passando Mas o que fizeram Com o meu filho Senhor Deus Cara O que fizeram com ele E eu chegar Diante deles E eu falo para eles Eu te perdoo Só tem uma coisa Que eu vou pedir para vocês Muda de vida Aleluia Glória a Deus E fale-nos Diante do meu Deus Eu não quero que a mãe deles Faça o que eu estou passando Aleluia Glória a Deus Né Porque se eu não liberar Perdão Para esses Homens Que fizeram isso Para o meu filho Para quem que eu vou Liberar perdão Eu vou liberar perdão Aqui com o meu gênio Que ficou com o meu filho Eu vou liberar perdão Para a pastora Antônia Para o Thiago Para o meu irmão Aqui que nunca Me fizeram nada Não Eu tenho que liberar perdão Por quem me machucou Por quem tirou um pedaço De mim Aleluia Né Então a gente tem que liberar perdão Aleluia Glória a Deus Amém Glória a Deus Aleluia Santo Santo é o Senhor Digno de toda honra Glória Aleluia Glória a Deus Vamos Né Continuar buscando o Senhor Porque Aleluia Glória a Deus O nosso descanso Não é aqui O nosso descanso Aleluia É no céu Aleluia E assim Eu já agradeço A minha oportunidade Nesta noite Eu quero agradecer A irmã Antônia Quero agradecer As meninas A pastora Antônia Quero agradecer A todos Em nome de Jesus Aleluia